Esse vídeo é uma carta aberta para quem me segue, para quem curte meu canal já há muito tempo, para os raízes de lotes de PlayStation 5, desde lá de 2020, quando eu comecei a ter um espaço no YouTube. Lembrando, eu tenho apenas 88 mil inscritos. Se eu focasse em inscritos, certamente eu postaria três vídeos por dia, se eu focasse em visualizações, por exemplo. E eu sempre priorizei qualidade do que quantidade. Veja o meu histórico. Falo aqui pra vocês o que é o poder de uma pré-venda. E eu te convido a você comentar. O que você conseguiu comprar nessa pré-venda? Pois essa pré-venda, Super Consumer, falo aqui pra vocês, pode ter sido um trabalho de apenas uma hora. Mas não. Esse é um trabalho muito difícil. Desde março, esperando o momento. Surpresas? Edições de 30 anos? Nós já sabemos que poderia ter. Mas não um console de 30 anos. Eu esperava apenas um DualSense. Pessoal, 5.216.565 reais e alguns centavos. É isso o que o canal Super Consumer, com a prova real desse valor, eu digo pra vocês. Esse foi o embargo em que a Amazon me passou. E por eu ter tido esse acesso antecipado, quantas pessoas conseguiram comprar? Teve scalpers? Teve youtubers infiltrados? Teve muita coisa. Mas a grande massa... Pois eu recebo muito feedback no WhatsApp. Falo aqui pra vocês e agradeço. Pois eu queria muito ter batido um recorde que eu nunca imaginei que eu poderia bater antes. Ficou um desejo de frustração no meu coração e falo abertamente. Forbeen the West. Horizon Forbeen the West. Em fevereiro de 2022, lote, 15º, eu fiz a maior cobertura do país. 1.176 pessoas, aproximadamente. 520, 530 pessoas, se não me lembro o número, conseguiram adquirir um PlayStation 5. Naquela loucura de lote. E hoje, olha o presente que vocês me deram. Mais de 1.900 pessoas de pico. Queria agradecer imensamente pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. Pois, de certa forma, eu tentei te ajudar. Sei que é muito difícil você agradar a todos. Eu não pude vazar o preço do PlayStation 5. Peço desculpa se eu acabei gerando um pouco mais de expectativa. Mas agora que já passou da meia-noite, né? Eu posso abrir pra vocês que o embargo não tinha o valor definitivo. Era um valor aproximado. Como falei, e repito, não veio 7.000. Veio 6.500. À vista, independente da sua forma de pagamento, o menor valor cadastrado em uma pré-venda foi 6.500. Mas pra quem pegou na Amazon, tem uma dica pra você. Esse lançamento pode não ter sido dos melhores do PlayStation 5 Pro. Pois o que moveu a indústria agora foi o 30 anos, sem sombra de dúvida. Mesmo assim, tem pessoas pegando o PlayStation 5 Pro. Eu peguei o PlayStation 5 Pro, pois faremos um sorteio. E o meu sorteio não é aquele sorteio de promessas, de console e pix. Não, sendo bem sincero e franco, você vai ter que engolir o PlayStation 5 Pro se você ganhar. Vai ser no final do ano. Eu ainda vou divulgar depois de forma mais oficial. Quero falar aqui pra vocês a respeito que quem pegou na Amazon, pela regra, menor valor garantido na pré-venda, até o dia 7 de novembro, se as vendas não ocorrerem da forma como as empresas, principalmente a Amazon, estiveram esperando, vai ter uma depreciação do produto. Um grande... Vou pegar um exemplo mais recente, o Astrobot. Eu fiz a cobertura do Astrobot. Mais de 600 pessoas pegaram aqui no canal um controle. E eu decidi apenas alertar as pessoas. Ó, vai abrir tal dia, vai abrir tal hora, vou entrar ao vivo. Meu canal é feito disso. O meu canal hoje se tornou a maior referência do Brasil em acompanhamentos oficiais de consoles e acessórios. O meu trabalho é esse. Eu só faço isso. Eu não sou TVZ. Eu não fico trazendo notícia de games. Meu canal é focado em compras, em hardware. Meu canal é isso. Ajudar o consumidor. A Playstation não me deu porra nenhuma. Desculpa o termo. Desculpa pelo palavrão. Não me deram nada. Eu comprei do meu bolso. Eu gastei 6.500 reais num Playstation 5 Pro. Eu gastei 4.299 num Playstation 5, 30 anos. Eu gastei 549 reais em um Playstation 5, em um DualSense, 30 anos. Eu quase, em um leilão no Ebay, estava ao vivo no meu Instagram, quase peguei um Playstation 5, 30 anos, Playstation 5 Pro, a um valor incrível de 3.200 euros. Ou 3.500, 3.550 dólares, que foi o que eu perdi. Mas mesmo assim, eu queria muito essa peça para simbolizar aquele... Simbolizar esse lançamento. Não é questão do dinheiro. Não é isso. A questão é que eu queria muito ter participado e eu não consegui. E o Brasil também não foi selecionado. Apenas 12.300 unidades no mundo. É uma coisa muito difícil. Um enorme carinho e satisfação. Falo aqui para vocês que a gente está entrando agora em pedidos cancelados. Aos avisados, aos que estão afobados, passando desinformação. Pedidos cancelados não é assim, meu bem. Pedidos cancelados é o que é essa formatação, pedidos cancelados. Quando você compra um produto e ele gera... Vamos lá, vamos gerar um boleto. Não vou colocar nem pagamento de cartão de crédito. Um boleto. Ele tem compensação de um dia útil. Esse um dia útil, ele vai ser esperado. Então, quem gerou na meia-noite, até uma da manhã, foi quando começou a acabar os estoques. Eu registrei, mais ou menos, meia-noite, meia-meia-noite 35, acabou DualSense Edge. Meia-noite 50, já tinha praticamente esgotado o PlayStation 5, 30 anos. E, evidente, PlayStation 5, ou DualSense, 30 anos. Olha que loucura o que aconteceu. Em uma hora, esgotou praticamente tudo. PlayStation Portal, para mim, é difícil recomendar. Tem um aqui, meu, pegando poeira. Me dói recomendar. Falei, inclusive, na live. Eu não consigo recomendar. 1.599, você pode comprar controle, jogo, acessório. Não valeria teu dinheiro. Me perdoe. Caso você tenha comprado o Portal, não quero desrespeitar a sua compra. Mas é algo que gera conflito interno. Meus princípios não batem. Eu tenho que ser sincero e verdadeiro com vocês. Vamos lá. Agora, em relação a pedidos cancelados. Vamos entrar em pedidos cancelados. Não é o momento agora. Quem quer acompanhar, em primeira mão, Consumer Games, os grupos de loja de PS5, a prevenda de abril, convido vocês a entrarem. É um grupo de extremo respeito. Um ajuda o outro. E o principal mapa do consumo é a minha, onde eu faço a varredura do site. Sites que têm código aberto. Ela atualiza, me informa, apita no mapa. Do mapa, eu mando pra vocês. Ok? Essa fica a minha mensagem. Minha mensagem de agradecimento. Minha mensagem de desculpas. Se em algum momento eu posso ter gerado mais expectativa em relação ao PlayStation 5 Pro. Mas, como eu falei, meu embargo não era da PlayStation. Meu embargo era da Amazon. Mas, mesmo assim, espero que todos tenham conseguido comprar. Tem muita carruagem pela frente. Queima de estoque do PlayStation 5 Lean está a caminho. Farei a cobertura do PlayStation 5 Lean menor valor histórico. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas lives. Fica mais ou menos a carta aberta. E boas compras. Vejo você na próxima.